Estão suspensos os voos que partiam de Divinópolis para Campinas, interior de São Paulo. O contrato da empresa que administra o aeroporto da cidade será rompido, porque a Prefeitura de Divinópolis deve mais de 3 milhões de reais. Em nota, a Azul informou que a decisão foi tomada por causa do impasse financeiro entre a Prefeitura de Divinópolis e a Sossicam. A companhia ressaltou que pretende retomar as operações assim que o problema for resolvido. A Sossicam foi contratada pela Prefeitura em 2015, quando a Azul começou a operar voos comerciais regulares entre Divinópolis e Campinas. O contrato prevê que o município repasse à empresa 168 mil reais por mês, mas o pagamento foi suspenso por causa da crise financeira. A dívida já passa de 3 milhões de reais, por isso a Sossicam decidiu interromper o trabalho. A Prefeitura pegou realmente com 2 milhões e 400 em atraso da gestão passada com a Sossicam. Continuamos dentro da possibilidade de pagar alguma prestação no número de 5. Prestações não das atrasadas, mas prestação do governo atual. Sem condições de quitar a dívida, a Prefeitura vai se reunir com o Ministério Público Federal para avaliar a situação e tentar uma solução para o problema.